Como é que eu lido com isso? Aprender não é só ser entuchado de conteúdo e pra ter que usar esse conteúdo numa prova ou pra ter que usar esse conteúdo numa profissão. Aprendizado e vida são a mesma coisa, sabe? Então, enquanto você tá vivendo, você tá aprendendo. Enquanto a gente tá conversando, a gente tá aprendendo. Enquanto eu tô cozinhando, eu tô aprendendo. E você tem que aceitar que você tá aprendendo o tempo todo pra que você comece a aproveitar todos os momentos de aprendizagem que você tem durante toda a sua vida. Então, você começar a estimular a sua curiosidade, não só pros momentos onde você tá numa sala de aula ou onde você tá realmente propenso a aprender alguma coisa. Mas, acender aquela fagulha de curiosidade pra todos os momentos da sua vida. Logo que saiu a evolução industrial, fazia sentido você padronizar a educação. Porque você tratava todo mundo como uma... vai. Você trata os seres humanos como peças de reposição. Então, quando você vai pra um mercado de trabalho, fica fácil você substituir uma pessoa ou outra. Ou você ter várias peças pra cumprir uma tarefa e... ou outra, sabe? Mas, hoje em dia, isso é muito... tá bastante ultrapassado, cara. Porque daí o próprio mercado e as próprias pessoas começaram a ver que o que você aprende na educação tradicional, ou numa universidade, ou numa escola, ela não é o suficiente e ela não contempla todo o espectro de seres humanos que a gente tem, sabe? Quando você é criança, você tem todo aquele pensamento e todos os seus sonhos e tudo o que pensar. E aí chega uma pessoa mais velha e fala assim, cara, não, você vai fazer o que dá dinheiro ou você só vai fazer uma coisa na sua vida e acabou, sabe? E a gente tá buscando mais propósito, mais significado no que a gente vai fazer na nossa vida, sabe? E a educação não acompanhou isso. A educação não é... ela não tá voltada pros valores que você vai ter como ser humano, como é que você se porta como ser humano, a construção sua como um ser humano e não só o conteúdo, sabe? Mas a gente acaba não conseguindo trabalhar com todas essas escalas de cinza de diferentes formas de aprendizado e lidando realmente com a individualidade de cada um, assim, sabe? Do indivíduo ele saber e ter consciência de que a educação dele tá na mão dele e o poder de se educar é dele e não de uma universidade que tem a responsabilidade disso ou de uma escola transferir essa responsabilidade de educação que ele tem, sabe? Cara, aprender pra mim é, tipo, igual respirar, assim. Eu não consigo imaginar um dia ou nada que eu esteja fazendo onde eu não esteja aprendendo alguma coisa, sabe? Eu fico até incomodado quando eu não tô aprendendo alguma coisa, quando eu tô fazendo alguma coisa, sabe? A curiosidade pra mim é aprender é o que move, é o que me move, assim. Não sei o que move todas as pessoas, cada um tem o seu motivo, mas pra mim é o grande propósito, assim. Eu gosto muito de aprender e de ter essa curiosidade, assim. Olhar as coisas de um jeito diferente e querer saber o porquê das coisas. Pra mim é quase tudo, assim. Pra mim é muito importante, assim. Você aprender e ir atrás e buscar. E, cara, é fantástico. Fazia tempo que eu não lembrava dessa frase, assim. E que é fazer as pessoas felizes todos os dias. De algum jeito, assim. E esse é basicamente o porquê que eu levanto da cama todos os dias, assim. Então, por mais que eu queira aprender muito ou fazer muita coisa, sempre é pra juntar aquilo pra fazer alguma coisa de útil, sabe? Porque só juntar conhecimento também, só fazer as coisas pra mim, eu acho que não gera fruto, sabe? A coisa fica presa, assim. Mas quando você usa aquilo pra ver felicidade no rosto de outras pessoas ou pra fazer alguma coisa que realmente tenha um impacto legal, isso é muito legal, né, cara? Isso é... Cara, isso... É... Confortante, assim. É... É muito legal, assim. Você ter essa... Essa sensação de que realmente você tá fazendo alguma coisa que pode transformar a vida de algumas pessoas, sabe? Pra mim é... É a sensação mais tangível que eu tenho do amor, cara. Que, pra mim, é a energia que... Formadora de tudo que existe. E... E que ela tá aí. Você consegue sentir ela em alguns momentos e nesse momento onde você vê... E... Aquele momento de gratidão, assim, que a pessoa tá olhando e falando, cara... Mas ela não precisa nem falar nada. Ela tá te olhando e falando, pô... Valeu, tá ligado? Cara, esse é... É praticamente... Dá pra quase... Praticamente pra você segurar o amor, assim. Dá pra você sentir isso muito forte. E, cara, isso é muito legal, cara. Ter contato com... Com amor dessa maneira, pra mim, é... É fantástico, cara. Eu acho que você só... Aprende a amar exercitando isso todos os dias, assim. Eu estudei neurociência pela internet também. Fiz um curso online fantástico, inclusive. É... Que ele fala que o seu cérebro só realmente aprende alguma coisa quando ele precisa se esforçar pra aprender. Se você não aprende melhor com o erro ou com o acerto. Você aprende melhor. Se você se esforçou bastante pra acertar, certamente você vai aprender bem. Se você se esforçou bastante pra errar, certamente você vai aprender bem. Agora, se você não se esforçou nem pra acertar, nem pra errar. Se você errou de bobo e não tirou nada daquilo, não refletiu, não fez um esforço pra absorver aquilo. É lógico que você não vai aprender mais no erro. Cara, eu acho que o aprendizado pode e deveria ser livre, assim. Respeitando as individualidades de cada um. Respeitando o que cada um gostaria de aprender, o que cada um gostaria de ser naquele momento. Respeitando bem o indivíduo como um indivíduo completo. Porque a gente sempre pensa no indivíduo como incompleto, sabe? Então, quando eu entro na escola, eu vou ser alguém quando eu for pra universidade. Quando eu for pra universidade, eu vou ser alguém quando eu me formar. Daí, quando eu me formei, eu vou ser alguém quando eu for... Ter um mestrado. E parece que você nunca é um ser humano completo, tá ligado? Você sempre tá correndo atrás de alguma coisa que você não sabe bem o que é. E quando você chega lá, você vê que não era aquilo. É outra coisa, sabe? Mas tratar o ser humano falando, cara, você com 21 anos, você é um ser humano completo de 21 anos, cara. Você não tem que chegar em lugar nenhum agora. O que você precisa fazer é trazer a consciência de tudo que você pode fazer nesse exato momento e começar já, tá ligado? Não é aquela de, ah, meu Deus, mas um dia, talvez, quando eu for, então, mestrando, tiver um doutorado, daí eu vou fazer alguma coisa. Cara, começa agora, tá ligado? Você não precisa ser só uma coisa na sua vida ou só outra. Vamos começar a tomar ação, começar agora. É porque é aquela coisa de, ah, vou buscar o propósito da minha vida pra sempre. E vou fazer isso pro resto da minha vida. Cara, é muito legal, mas o propósito não vai cair no seu colo falando, ei, beleza, sou o propósito, cheguei e é nóis. Não, cara, você tem que... Como é que você faz isso? Você faz experimentando. Então, eu acho que a educação tem muito disso, assim. Você tem que experimentar, você tem que fazer. Trazendo isso pro que a gente tava falando do amor, é um esforço, cara. Tudo que a gente tem que aprender, a gente tem que ir lá, buscar, ir atrás e fazer o cérebro trabalhar em cima daquilo. Senão a gente não aprende a longo prazo, né? A gente aprende a curto prazo e depois é muito fácil de cair no esquecimento. Faz com que o hábito de amar seja mais... Mais bem absorvido, assim. Você consegue, em vez de teorizar e fazer todo aquele esforço pra amar, e às vezes ele não vinha e você consegue enxergar e falar assim, olha, isso aqui, cara, é esse sentimento, sabe, que eu preciso levar pra todos os lugares. É um processo que eu fui usado.